Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma carabina tradicional, é uma arma de pressão, existe tanto a lei de 4,5 e 5,5. Eu desde um leque na nossa família já teve, meu irmão teve uma, a dele veio para mim e é uma arma de pressão que está há muitos anos no mercado, é uma arma de pressão muito boa mesmo, quem fala mal dela é para quem não conhece e eu acredito assim que é uma das carabinas de entrada de melhor custo-benefício que existe hoje no mercado, ela é super barata e vou mostrar os detalhes porquê. Bom, é a Johnny Combo Special, feito pela Rossi, ela é importada da China, mas com os direitos da Rossi, ok? Acompanha uma luneta 4x20, só essa luneta vale hoje no mercado em torno de R$ 80,00, vem a bandoleira, capa de tecido, alvos e chumbinho e é montada e ajustada para 10 metros, acompanha também um óculos de proteção e um WD-40. Então vamos lá, eu vou falar assim o que eu penso da carabina, ok? Vamos a ela, a caixa dela é muito bonita, e nesse caso aqui é 4,5 e existe um calibre 5,5. Está escrito aqui Johnny Rossi Johnny New Combo, né? Que é um modelo novo, no caso 4,5 aqui, cabo de tecido Rossi e também a luneta Rossi 4x20, ok? É uma caixa muito bonita e vamos a ela propriamente dito, ok? Vamos lá? Bom, vou separar ela aqui e vou falar o que vem com ela. Olha, a capa de tecido dela é acolchoada, é uma capa de 46 polegadas e ela é muito boa mesmo, tá? Ela é toda acolchoada e muito bem feita. Só essa capa hoje no mercado nacional, só a capa hoje vale em torno de R$ 100,00. É claro que você vai achar mais barato e vai achar mais caro também. Mas esse é a média, o preço médio dessa capa puxoada aqui da Rossi. Ela vem também com suporte aqui para você deixar pendurado, que é muito bom esse sistema que eu gosto, né? Então fica protegido dentro da capa e também você pode pendurar. Vem com um joguinho de alvo de papel aqui, ó, de 10 metros, tá? Garantia, qualidade, garantia da Rossi. Vem com chumbinho Torque, Rossi Torque. No caso aqui é 4,5, tá? 185 unidades, mas o modelo 5,5 vem também com chumbinho Torque. Manualzinho aqui, ó, instruções de uso, tá? Da carabina, sempre usa auto-segurança. Vou falar alguns detalhes aqui. Dessa carabina em si, no caso, é a Johnny Black, tá? New Black aqui. Ela é o calibre 4,5, nesse caso, tem um cano de 45 cm, tem 1,10 m comprimento, pesa 260 gramas, ou seja, 2,5 kg. No calibre 4,5, que é o caso dessa, ela tem 170 m por segundo, acabamento oxidado e, no caso aqui, é coronha em polímero, tá? No calibre 5,5, a velocidade média dela é de 150 m por segundo. E aqui vem os detalhes de ajuste, detalhes que você deve sempre ler antes de utilizar a sua carabina. Aqui, no caso, é só uma demonstração, então não há necessidade disso. Vem o WD40, vem a bandoleira, tá? Essa bandoleira aqui, por mais barato que ela seja, assim, temos, se você for comprar no mercado nacional, é uma bandoleira em nylon, igual a essa, você vai pagar em torno de 35 reais, aproximadamente. Então, são, eu estou falando valores aproximados, tá? Então, 100 reais mais aqui 35 reais, vai ser em torno de 135 reais. só nesse combo aqui, esse chumbi em torno aí de, vamos colocar, 8 reais. Então, já deu 140 reais aqui, só em acessórios, a parte dela, tá? Vem aqui também um óculos de proteção, ok? A caixa é muito bonita, é, inclusive vem aqui com os óculos, você pode até recortar esses óculos aqui, ó, vocês podem ver, aquele aderir, você pode recortar tanto aqui na parte interna quanto a parte externa também tem, que é do lado do traseiro, vou mostrar aqui pra vocês, pra quem quiser utilizar, ó, tem óculos aqui então também, quem quiser, quem tiver interesse em guardar a caixa, né, você pode usar a caixa como óculos. Agora vamos a carabina em si. Olha, é, no mercado nacional hoje não tem pra bater em preço essa carabina, tá? E é uma carabina de uma arma de pressão que, no mercado nacional, você não vai achar mais barato não. E ela hoje vem com vários acessórios, mas vamos, é, nos deter aqui a detalhes, ok? Vamos lá, a coronha. A coronha é um polímero preto, é, tem um grazinado aqui que é pra dar um pega pra não escorregar da mão. Deste lado vem o emblema da roça aqui, ó, o símbolo da roça. Ela tem uma soleira emborrachada com... uma soleira emborrachada com... vazada aqui que é bem macia. Ela não é dura, tá? É uma emborrachada macia, uma borracha macia. Ela vem aqui com o apoio de bochecha, tanto pra quem atira com a direita quanto a esquerda, o apoio de bochecha. Isso pra quem utiliza luneta é bom pra caramba, ajuda, tá? O guarda-mato faz parte da coronha, é integral a coronha, tá? Integrada a coronha, então não tem como você tirar o guarda-mato. E ela é uma coronha bem prática, é uma coronha curta. É, projetada pro... 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 um ser humano, né? De uma estatura média aí, tranquilamente. E ela já vem aqui com o plume zareira aqui, o zareira aqui, pra você colocar o suporte de bundoleiro. Outro detalhe dessa coronha, você abre aqui essa parte de baixo. É rosca rápida, tá? Então você apenas uma volta ela fecha, uma volta ela abre. Uma volta ela fecha, uma volta ela abre. É... pra você colocar chumbinho. Alguma coisa que você queira transportar sem ter que transportar na mão, você pode colocar aqui. É... você for transportar chumbinho, você pode colocar dentro de um... de um recipiente redondo que caiba aqui. Porque se não você vai abrir, é claro que vai cair, tá? Então, você tem que tomar mais cuidado aí. Mas, é uma coisa bem pensada. Antigamente, nas carabinas de fogo, tinha aqui na coronha, assim... Quem é da minha época lembra disso, quem é mais antigo também. Aqui tinha um lugar aqui pra você colocar chumbinho também, tá? Vamos agora, um DT, um outro detalhe. A luneta. É uma luneta 4x20, da marca Rossi, tá? Que tem ajuste vertical e horizontal. E ela já vem zerada da fábrica pra 10 metros, tá? Ela já vem zerada da fábrica pra 10 metros, tá? Então você, é... não precisa se preocupar em zerar ela, porque ela já tá zerada da fábrica. Ou seja, em 10 metros ela já tá acertando o alvo. E ela tem retículo duplex, que pra essa luneta 4x20 é difícil de achar, tá? Geralmente é o retículo simples. E essa não. Essa aqui tem um retículo mais grosso no meio e mais fino, tá? É o retículo duplex. É uma luneta que hoje no mercado nacional tá em torno de 80 reais a 100 reais. Depende de onde você vai comprar, isso aí é regional, tá? Então não tem o que você falar muito disso. Mas já tá zerada, já tá instalada na carabina. Você não precisa nem se preocupar em zerar ela, tá? A oxidação dessa carabina é boa, de boa qualidade. Tá escrito aqui em cima Rossi Johnny. E não tem pontos de ferrugem nem nada. Aqui atrás o anteparo é em plástico, tá? Aqui é plástico. E vamos aqui ao cano. Cano de 45 centímetros. Vem aqui a alça de mira com fibra ótica. E eles mudaram o sistema. Antigamente não era esse sistema aqui. É um sistema de elevação por correr disso aqui. Muito bom. É em plástico ABS, mas é bom. Funciona. E aqui a massa com fibra ótica. As primeiras Johnny, pra quem é da minha época, era que isso aqui era de ferro. Hoje não é mais, não tem mais intenção que se tornou obsoleto, tá? Mas pra coleção mesmo. E aqui é onde você vai colocar o suporte da mandoleira. Tá? Aqui você vai colocar o suporte da mandoleira. Eu vou até colocar aqui pra vocês poderem ver. Um minutinho. Ó. Tá aqui. Bem prático mesmo, tá? Ó. Vou colocar pra vocês verem que não atrapalha em armar ela não, tá? Vem até a mandoleira No suporte de mandoleira Essa caravina Ela tem trava de segurança Ela não dispara Ela está aberta Você pode tentar disparar Com ela aberta ela não dispara Esse é um sistema muito interessante E aqui A borrachinha de vedação Que ela é um pouquinho mais grossa Saltadinha, muito bom E o sistema de trava dela de guilhotina Muita gente me pergunta Assim Qual a melhor caravina que existe hoje Ou a melhor arma de pressão Na minha opinião é aquela que cabe no seu bolso Não importa se é uma caravina de 300 reais De 100 reais Ou uma caravina de 20 mil reais Mas sim aquela que cabe no seu bolso e te atenda Hoje Essa caravina aqui Ela vem completa Com capa acolchoada Vem com chumbinho Vem com bandoleira Luneta E vem a caravina com 4,5 Também na 5,5 Em torno no mercado nacional De 400 a 500 reais Esse é de acordo com a região E com a loja que está comprando Mas essa é mais ou menos a faixa de preço O que que acontece Só que em acessórios Se você for comprar a parte Luneta Bandoleira E Chumbinho Também aqui A case Já dá o preço da caravina Então a caravina mesmo Em si Ela está saindo em torno de 150 reais Eu acho Que nem usada Você vai achar uma caravina por 150 reais Não importa se ela é de moda de coidal Ela é moda de coidal Mas desde que eu conheço por gente Funciona Desde que eu conheço Uma caravina de pressão Sempre funcionou E é muito boa Tem uma potência legal aqui E tem uma vantagem Dar 4,5 Sobre A 5,5 Que eu vou falar Além dela ser mais forte A 4,5 A 4,5 O chumbinho é mais barato Então você atira mais Com a 4,5 Né Com uma força maior Utilizando Apenas Atira mais E usando praticamente O dobro do tiro Com apenas Deixa eu tentar explicar Vamos colocar O chumbinho custa 10 reais Você consegue atirar Com a 4,5 200 tiros em média E com a 5,5 Você vai atirar 100 tiros Né Então o custo Benefício é muito bom Esqueci de falar aqui Que ela tem o trilho De 11 milímetros E ela tem stop monte Tá Ela tem stop monte E lembrando E lembrando que essa carabina Ela já vem desse jeito De fábrica Tá Já vem de fábrica Aqui assim Com todos esses acessórios Na minha opinião Hoje Para quem está começando Ou mesmo Para quem quer Uma carabina de backup Ou seja Uma carabina que Você receba Seu amigo Na sua casa Ou na sua chaca E quer ir para ele Quer atirar também Essa é a carabina Hoje Para se comprar No mercado nacional Tá Ela está Muito boa De preço mesmo Quando eu falo Em valores São valores aproximados Pode ser que você Acha mais caro Mais barato Mas ela Não tem Para bater A Johnny Combo Hoje No mercado Nacional Com essa Quantidade De acessórios Tá Espero que tenham gostado Eu não vou disparar Porque não tem chumbinho Aqui Não vou disparar Em seco Mas a carabina Tá aí A carabina É muito boa E Vou falar uma coisa Para vocês Aconselho Se você tiver aí Uma graninha sobrando Pode comprar Que vale a pena Ela Você não vai se arrepender Não Pelo preço Que você está pagando Ok Muito obrigado Pessoal Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau